A apresentadora Astrid Fontenelle do GNT não perdoou o jogador de futebol Neymar do PSG por conta da festa que ele está organizando para o Réveillon. A gente tem essa manchete, olha só, do saque do jornal Carioca Extra. Já já eu trago mais detalhes para você, mas resumindo, ela chama ele de mal educado, mimado. A Astrid não pegou leve com o Neymar, não. Mas ainda que eu dar mais detalhes para você, eu lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges. Esse aqui é o TV News no ar. Não conhece o nosso programa? É fácil se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho para receber as nossas notificações e dar o seu joinha. Lembrando que você pode dizer seu nome, a cidade de onde você está falando e me seguir lá no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. Tá perdido? Não tá entendendo a história do Neymar? Nesse final de ano, o Neymar tem uma casa em Mangaratiba, uma mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. E ele está organizando uma festa. Inicialmente, chegou-se a falar que seriam 500 dos convidados do Neymar. Mas agora, a empresa organizadora da celebração fala que, na verdade, vão ser 150 pessoas que vão ir até o local. E muita gente está criticando o Neymar por conta dessa celebração que ele está organizando. E agora, uma dessas pessoas foi a apresentadora Astrid Fontenelle. A gente vai mostrar uma publicação feita pela Astrid na rede social dela, em que ela fala a respeito desse assunto. Tá aí a publicação da Astrid Fontenelle. Adoro um bom jogo de futebol. Amo Copa do Mundo. Mas me envergonho muito e não tenho como ídolos esses jogadores da atualidade. Neymar? Moleque mimado, mal educado e só um dos muitos que se acham lixo. Olha só o que a Astrid Fontenelle disse diante da situação aí do Neymar. Polêmica à vista. É isso. Te encontro na próxima conexão. Tchau, tchau.